Olá! É uma grande alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje eu vou dividir com vocês, a pedidos, um livro de ficção. Ficção histórica, mas ficção. Por quê? Porque o personagem que conduz a trama é um personagem fictício. Ele foi inventado, mas todos os outros personagens, todos os acontecimentos são da história da França. É um dos livros que eu mais amei. Primeiro, porque ele é primoroso. O conteúdo histórico é maravilhoso e é fruto de uma pesquisa muito intensa. Você lê e ele transforma a história da França com todos aqueles acontecimentos, toda aquela política, toda aquela situação conturbada, as lutas religiosas, a morte dos templários, as lutas entre a Igreja Católica e o governo da França, a confusão na Europa naquela situação. E você acompanha como se fosse uma novela. Ele é maravilhoso. A construção, os diálogos são fictícios, mas a maneira com que ele explora os acontecimentos e mostra faz com que seja maravilhoso. Mas esse autor já é maravilhoso. É uma série de livros, na verdade são sete volumes, mas você lê assim. Eu, de uma vez, são Os Reis Malditos, de Maurice Drouin. Maravilhoso. Eu amo esse livro. Eu li, não sei quantas vezes eu li esses livros. E quando alguém pergunta assim, você fala da história da França com tanta naturalidade, quando você conta os acontecimentos históricos, as lutas religiosas, alguns fatos, por exemplo. Em algumas palestras eu falo sobre a morte dos templários, da perseguição religiosa, como as acusações foram feitas. E a pessoa é assim, nossa, é tão real, tão próximo de onde você... Claro, a gente estudou a história, mas quando você lê esse romance, você consegue visualizar os acontecimentos assim de uma maneira muito próxima, muito lúdica. Então é um livro de ficção que, além de divertir você, porque você vai ter lá toda a trama, é toda baseada em fatos históricos. E com isso você vai ter uma dimensão sobre a história da França, sobre a história religiosa, sobre os nossos backgrounds e alguns acontecimentos muito interessantes. O que aconteceu com os templários? Começa, tá? O rei, o rei Luiz de França, São Luiz de França, né? E o seu filho, o seu neto, e começa por aí. Então os principais dramas históricos da França são descritos aqui com muita propriedade. O primeiro livro de Maurice Drouot que eu li foi um livro infantil, foi o Menino do Dedo Verde. É um livro adorável, pra mim me lembra Fernão Capelo Gaivota, O Pequeno Príncipe. Então o Maurice Drouot, o Menino do Dedo Verde, ele é uma fábula, mas é uma fábula que pode ser lida, interpretada e discutida por adultos. Tal a profundidade, mas também é muito agradável pra criança. Eu li quando era criança e depois como adulta me maravilhei com o livro. E aí eu conheci ele por esse livro. E aí eu vi esse daqui, comecei a ler a genialidade que ele transparece no Menino do Dedo Verde, que é um livro infantil, se torna magistral nos Reis Malditos. A história da França em um romance histórico de ficção. Então, ficção também é cultura, também cresce, também desenvolve, porque ler abre a mente e favorece o seu desenvolvimento intelectual. Então, além de se divertir, você cresce intelectualmente, além de criar novos caminhos no sério. Então, ler é o melhor remédio. Espero que você aprecie, tanto quanto eu, Os Reis Malditos, de Maurice Drouot. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo!